Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canário do Alemão, beleza gente? Respondendo perguntas, ok? Sementes gordas, vocês sabem quais são as sementes gordas? Então, tem sementes que são consideradas sementes gordas, ok? Aí me perguntaram, Valdo, quais são as sementes que são consideradas sementes gordas? Pode ser o dela para o meu pássaro e ele vai engordar? Não, se você der ele de forma errada para o seu pássaro, né? Se você fornecer essas sementes de forma errada para os seus pássaros, eles vão engordar sim, tá? Então, se você fizer balanceado, aí não tem perigo de estar engordando, tá bom? Eu vou falar alguns nomes aqui das sementes mais conhecidas que são consideradas também sementes gordas, ok? No caso aí tem a semente do girassol, perila, semente nige, ok? Nabão, aveia, cousa, gergelim, linhaça, essas são as mais conhecidas, que vem nas misturas aí, a gente sempre está misturando aí para os canários. Então, você pode ali estar fornecendo ali, vamos supor, um quilo de alpiche, né? Aí você coloca lá, num quilo de alpiche, você põe lá 50 gramas de nige, 50 de linhaça, 50 de nabão, né? E mistura aquilo ali, tá? O alpiche, ele tem que aparecer mais na mistura, ok? Porque o alpiche já é mais saudável, é um alimento que o pássaro já está acostumado a comer ali, se ele comer só o alpiche, não vai engordar. Se ele comer alpiche mais as sementes, né, de forma errada, aí ele vai estar engordando. Então, você fornecendo essas sementes de forma correta, não tem perigo dele engordar não. São sementes muito boas, tá? São sementes boas demais para a saúde deles, mas forneça de forma certinha, tá? Faz uma mistura ali, deixe mais alpiche do que essas sementes, tá? Mistura ali e vai dar legal, legal, legal. Tá bom, gente? E também me perguntaram se pode fornecer farinhada e ração estruzada. Pode. Tudo de uma vez? Pode. Qual é o risco de estar engordando sua árvore? Mas, se você quiser fornecer, pode, né? Só que tem esse risco. E a ração estruzada, gente, o que é a ração estruzada, né? A ração estruzada, ela já é uma ração completa, é um alimento completo para o passo, tá? Ele é um alimento completo, não tem necessidade de ficar fornecendo mais outras sementes, né? E nem farinhada. Mas, se você quiser dar farinhada, pode dar. Mas, lembrando que corre o risco de estar engordando sua árvore, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço. Voltei depois com mais perguntas e respostas. Ok, gente? Um abração, fiquem com Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim. Se inscrevam no meu canal. Um abração, fiquem com Deus, gente. Até mais!